Música Fala galera, aqui é o KajiKiBiRuTik2.1 E bem galera, estou fazendo aqui para vocês mais um vídeo E dessa vez galera, a gente vai jogar aqui Skywars Faz muito tempo que eu não trago Skywars Por causa que um vídeo que eu trouxe Skywars O meu Crash Land infelizmente crashou Eu tive que parar o vídeo Mas dessa vez não vai acontecer isso Não vai Tenho esperança Tenho esperança disso galera Eu sei que tem um bolo aqui Não, 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 não Não tem um bolo de ferro Nossa, lembra? Em algum lugar tinha um bolo Nossa Nossa Vamos ver, nossa, já mataram Meu Deus Só me encher o meu Deus Ele ia fazer aqui um podcast com esse cara aqui Epa Ele também é a gente Não, tem uma espadona Uma espadona Pobrinho Tem um medão Pobrinho Morre 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 Esse morreu Esse morreu Esse morreu, esse morreu Já era Perdeu Perdeu Tô com o ferro Tô com o ferro E aí tiozão O cara aqui Não Tá, vou fazer aqui já uma espadona de Dimas Vou fazer aqui o peitoral Tá, vou fazer aqui já uma espadona de Dimas Tá, vamos aqui Pegar o graveto Que sorte galera Tá, vamos aqui Pronto Desfeito Tá, vamos aqui pra gente ficar Matar ele Tá, vamos aqui Aqui embaixo Não Por que que eu fiz isso Não sei Vamos pegar aqui Tá Vou pegar aqui Pode ir Pode ir Vem 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 Ele morreu Nossa, que lixo Que ele se jogou Que cara otário Nossa Que cara otário Ele podia ter me matado Mas ele vai e se mata Vem 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 Tem cara aqui Tem madeira Não, não tem madeira Tem que pegar aqui Nossa, que ele é minha bola Pegar ali Vem Vem Não tem Tem que Boca Tem Tá Quase Pé Aqui Mas Tudo bem Ele não vem Vamos lá Galera Vamos lá A gente tem esperança Aqui de ganhar Esse bagulho é louco Aqui Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Esse médico Aqui Vamos lá Vamos lá Ah Tem cara de time Aqui Com certeza Cara de time Vai tiozão Vai tiozão Morre aí 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 Morre aí Tá de time Tá de time Tá de time Não vale não Olha Quase que eu caio ainda Vou matar GG 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 Sai Morri Morri Morreu Tá galera Vou aqui Pra uma próxima Partida aqui E já volto Pronto galera Aqui a partida Aqui já começou Então Vamos pegar Esse jabãozinho E eu já comprei Também um Enderpeel Já pra matar Os caras Rapidão Aqui eu vi Os caras Comprando Ah Pra não ser diferenciado Mas vou comprar Ah tá Tem nada Vamos ver Aqui Alguma coisa Hum Primeiro aqui Ver se é alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem nada Não entendi Não entendi Galera Ai meu Acho muito bem Tô chateado Senhor 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 Ouro Mais nada Dima Tô nem aí Tô nem aí Tá Certinho Tem espada Meu Deus Não tem espada Meu Deus Fazer umas palestras Rápido Então Vamos ver Vou fazer aqui Uma creche Tem Tá bom Pouco ali Primeiro vou fazer aqui A funária Pra esquentar Meu Deus Lago Meu Deus Valeu Aí foi Tá Vou colocar aqui Colocar os ferram Pra esquentar Pronto Tem alguém aqui Não tentar Vou continuar Vou continuar aqui Pra ver se tem mais Dima Pra ver se não volta Assim é bom A gente pode ir pra aquela Ilha Lá Desperto Pronto Só isso É Tá bom Tá Aqui Pronto Vou colocar aqui Nossa Deixa eu sair Praquilha 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 Tá Aqui Morre 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 Vai 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 Nossa Acabei da hora Agora Galera Comi Da hora Fazer Uma espadinha De Dima Olha Amor Vamos Trocar Assim Que cara Tá Esquentando Que ouro Pra quê Não sei Nada Matar Os caras Matar Os caras Fazer De pé Nada Não tinha Espada Mas Não tinha De pé O que Tem É Bagulhinha Proco Caraca Tem 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 Tá Descantando Solte Um Tão Vizinha Tá Já Vamos Vem Aqui Os caras Derrubaram Ele Ele Foi Que Uma O Que Tem Outro Tá, vamos ver o que tem. Opa, aqui tá com ferro. Tá, tá bom. A gente tá bem até, galera. Mas, de ferro, a gente vai ficar foda. Tá bom. Tá, eu vou lá pra ter o cara. Na verdade, né, eu estou fazendo o dinheiro. Eu esqueci. O cara pegou comigo, foi que eu ia derrubar. O cara tem que ferro. Meu Deus, tem tudo, mas não tem bagulho de ferro. Não tem calça, quer dizer. Tá, já vamos seguir aqui o bagulho. Tá bom aqui. O cara tem balde. Opa, vou fazer um MLG aqui. Ooooo! Azulada. O cara tá fugindo. Que medroso. Ih, arregando. Opa! Tá, eu tomo ferro. O cara tá pensando que eu tô com espadinha de madeira. Deixa eu passar o tafarel. O cara tá aqui embaixo. Certeza. Certeza, o cara tá aqui embaixo. Cadê você? Cadê você, carinha? Escondeu? Escondeu nada. Vou fazer uma pontinha pra cá. Vem, 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 vem. Tá bom? Meu Deus. Tenso. Os caras lá quase que eu caio, galera. Nossa, só tem o shift por um momento. Pensei que tinha caído. Tá, vamos subir aqui. Cadê esse paninho de dima? Não, de pedra. O cara vai ter pra me derrubar. Esse arroba. Vamos pegar uma aqui, ó. Vai, combo, combo, estompa, 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 estompa. Cadê, 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 cadê? Vai, 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 estompa, 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 estompa Vai, 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 vai Não vou deixar, não vou deixar E morreu Bom, galera, esse daí foi o vídeo pra vocês Dois Skywarsinho, por causa que eu ainda vou ter que gravar hoje pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, se gostou, deixa o like aí no vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreve Foi isso daí, meu Deus Foi isso daí, galera Valeu por assistir até o final Então, falou